Vamos direto para o helicóptero da Record. Marcos Leandro, acidente em São Paulo, é isso? Urgente, urgente. Bate acidente em São Paulo e acidente grave envolvendo um ônibus que bateu numa árvore bem em frente ao Museu do Ipiranga, zona sul da capital paulista, rua do Sorocabanos. Tem gente sendo atendida agora no meio fio, pessoas que foram retiradas, passageiros retirados desse ônibus e recebendo atendimento ali na calçada, viu, Bate? Muitos bombeiros, pessoal do resgate também presente. A informação que nos chega, Bate, dá até para observar ali a movimentação próxima ao motorista. A informação que nos chega é que o motorista desse ônibus estaria preso às ferragens, Bate. Veja ali a frente, né? Realmente bateu de frente com tudo numa árvore de grande porte, hein? Então a parte da frente desse ônibus bastante danificada. Com certeza o solavanco foi muito grande no momento do choque dessa batida. Já deu para contar ali, Bate, pelo menos uma sete, oito pessoas recebendo atendimento médico na calçada. Então a rua do Sorocabanos ali, que é uma rua bastante movimentada, nos arredores do Museu do Ipiranga, está completamente interditada para o atendimento a essas vítimas. Outras pessoas ali, possivelmente pessoas passageiras, né? Que estavam nesse coletivo, algumas mulheres ali sentadas, tomando um fôlego, ainda atordoadas por conta dessa batida que aconteceu há pouco, Bate. Ali o rapaz, inclusive, está no celular ali, o que é bom sinal, né? Possivelmente passando alguma informação para algum parente. Está completamente mobilizado. Outro rapaz ali com a mão na cabeça, né? Está com pano e, inclusive, a parte da frente ali, na altura do pescoço, está um pouco molhada a blusa desse rapaz. Possivelmente está sofrendo ali algum sangramento, né, Bate? Certo é que a batida realmente foi muito forte e, nesse momento, o que mais preocupa é o estado de saúde do motorista desse coletivo. Tudo indica que ele realmente esteja preso às ferragens porque a gente deu para ver ali, na aproximação da nossa câmera, uma movimentação por parte dos bombeiros, né? Uma movimentação ali que, possivelmente, os bombeiros, eles devem estar utilizando aquele alicate Luca, o rapaz ali sendo conduzido, né? Aquele alicate hidráulico grande, né? Para retirar esse motorista das ferragens. Muitas viaturas. Chegou ali até uma autobomba. Não há indício de fogo no local, mas por precaução também, caso seja necessário apagar algum incêndio, a autobomba dos bombeiros também está presente ali, viu, Bate? É com você. Ok, obrigado, Marcos Leandro.